Música Bem-vindos a oficina do Kaká e hoje eu estou aqui todo bagunçado porque eu parei aqui as atividades bem no meio para poder fazer esse vídeo explicando para vocês como proteger o piso da casa por exemplo, as vezes você quer montar a oficina e ela vai ser dentro de algum quarto da sua casa do seu apartamento, sei lá, qualquer coisa e aí tem aquele porcelanato bonito, caro, aquele piso de madeira que você não pode estragar porque senão ou a sua mãe ou a sua mulher vai te matar a melhor solução que eu encontrei foram esses pisos de borracha que você encontra geralmente em metrô, trem ou algum edifício comercial e você compra em lojas que vendem borracha, por exemplo, EVA, espuma para colchão plástico para encadernar caderno, coisas do tipo, é aquela loja que tem um monte de plástico mas no meu caso aqui em Santa Catarina era muito caro nas lojas aqui perto era por volta de 50 reais, algo do tipo assim e eu acabei encontrando no Mercado Livre, em outro estado, num preço muito mais baixo eu recomendo você ir no Mercado Livre, dar uma olhada lá nos pisos de borracha ver qual que é o vendedor que tem bastante venda, que tem uma qualificação alta tipo 96, 98%, que esses aí são mais confiáveis desde que ele tenha, sei lá, mil vendas, algo do tipo assim não tenha só duas para ele, porque senão não dá para confiar muito então presta bastante atenção nisso eu comprei de um vendedor lá, que eu não lembro o nome mas era até uma indústria, ele mesmo produzia e aí ele foi, empacotou tudo e enviou aqui para a minha residência tudo bem tranquilo, bem fácil e muito mais barato esses pisos normalmente são para se colar direto no chão mas isso aqui não é o que a gente quer, porque a gente não quer estragar o piso então o que eu fiz foi usar essas fitas do tipo silver tape onde eu colei na parte de baixo do piso, com a cola virada para cima para justamente depois ir só colando os outros pisos em cima e você consegue montar um quebra-cabeça bem tranquilo em cima do seu piso, proteger ele e a única coisa que você precisa fazer só para dar um acabamento é passar a fita isolante na parte de cima, nas junções dos pisos monta nele tudo no seu quarto, recorta as pontas onde tiver que encaixar melhor, onde está faltando piso e complete o piso inteiro, é bem tranquilo, bem fácil e nesse caso foi até barato por eu ter comprado pela internet você consegue proteger o piso de uma forma bem eficiente que você pode derrubar material que não tem problema nenhum o piso pode estragar, ele é o piso de borracha, não tem problema nenhum então você fica bem mais tranquilo em não estragar o piso da sua casa espero que vocês tenham gostado da dica, um grande abraço e até o próximo vídeo